Amado Igreja, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a Igreja, vamos orar Santo Pai, maravilhoso Deus, abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo meu Deus o derramado teu Espírito das janelas dos céus sobre suas vidas, as recompensas do céu, o milagre da multiplicação, pedindo Deus que o Senhor abençoe todos que desejam abençoar esta obra e todos que tem Pai, votos e propósitos com ela, é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém. Obrigado irmão André, irmão Alex, meus irmãos hoje eu estou muito feliz porque mais uma vez estou aqui com meu irmão Givanildo, irmão Givanildo mora em Miami na Flórida, é um homem que com a sua esposa Edneide, com a sua família tem abençoado este ministério, tem nos ajudado e antes de pregar a palavra eu queria contar duas histórias minhas com o irmão Givanildo. a primeira história é que quando eu conheci Givanildo, Givanildo tinha um problema muito sério de coluna e ele não podia trabalhar, vivia em meio a muitas dores, muito sofrimento e ele ia fazer uma cirurgia da coluna e nós começamos a orar por ele, eu e minha esposa, a esposa dele, ele próprio, pedi alguns irmãos da igreja que orassem por ele e naquele momento eu disse a ele, Givanildo, você não vai fazer cirurgia da coluna e ele falou, vou pastor, já está agendado, eu falei, vai não, você não vai fazer, mas na verdade não era eu que estava falando que como homem a gente não sabe nada, não é de ver que Givanildo foi para a sala de cirurgia, foi lá para ser anestesiado e tudo, depois quando ele voltou ele falou para a esposa dele, eu fui cirurgiado, como foi a cirurgia? ele disse, não, você não foi cirurgiado não, o médico não fez sua cirurgia, por causa do problema no cateter, não conseguiu fazer a cirurgia e posteriormente ele ficou sabendo um diagnóstico médico, o médico dizendo, se você tivesse feito a cirurgia, você não andava nunca mais, poderia correr o risco até de perder a vida, quer dizer, Deus já tinha falado para ele que ele não faria cirurgia, quais limitações de um homem de 73 anos, mas está aí andando, para todo canto, pegou o voo, veio para São Paulo, veio não sei para onde, está aqui em Mossoró, olha ele aí, a glória de Deus, glória a Deus por sua vida meu irmão, Deus abençoe, e aí ele teve aqui o ano passado, foi Ivanildo, ele teve aqui o ano passado, ele é um profeta, muito usado por Deus, ele disse umas coisas aqui que tudo se cumpriu do que ele falou, tudo o que ele falou se cumpriu, e aí eu falei, Ivanildo, quando você chegar nos Estados Unidos, eu quero que você apresse esse microfone da chúria aqui, que eu tenho vontade de ver o preço, aqui no Brasil é mais de 6 mil reais o microfone, ele chegou lá nos Estados Unidos, pastor mandou uma foto aí desse microfone que o senhor falou, eu mandei a foto e ele comprou dois microfones desses e mandou para a rádio e TV, pão da vida, eu fiquei muito feliz Ivanildo, porque aqueles microfones é o que existe de melhor hoje em matéria de microfone de rádio e TV, aí depois a irmã Terezinha Cic da Suíça mandou mais dois, eu já estou profetizando que Deus vai mandar mais quatro, pastor para que o senhor quer tanto microfone, é porque quando o call center estiver pronto aqui, nós vamos ter quatro estúdios de rádio aqui, vão ser quatro estúdios, um estúdio de TV e três de rádio, um estúdio de produção e dois de reprodução, para dar assistência a rádio e a TV pão da vida para a glória de Deus, eu agradeço a Deus, Ivanildo, pela sua vida, você é uma benção nas nossas vidas e você está diariamente em nossas orações, como toda a igreja está em nossas orações, amados, a palavra que eu vou trazer aqui, no final quero que a igreja ore pelo Ivanildo, pela irmã de Neide, quero que os amados abram suas bíblias no livro de Tiago, livro de Tiago, Tiago, para depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, Deus colocou a palavra do meu coração e essa palavra é muito apropriada para a vida de todos nós, Tiago capítulo 1, versículo 19 a seguir, quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de ler pausadamente, para que os irmãos ouçam e comam a palavra, porque a palavra de Deus é alimento, então quando você lê com calma, você absorve melhor o conhecimento que a palavra nos passa, é edificação espiritual, Tiago capítulo 1, versículo 19 a seguir, a palavra diz, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, foi-se logo se esqueceu de como era, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, se alguém entre vós cuidar de ser religioso e não refrear sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, guardai-vos da corrupção deste mundo, olha que palavra abençoada, a palavra de Deus, ela está nos mostrando, irmãos, o caminho que nós devemos seguir, todos os irmãos que estão aqui, os que estão na internet, estão ouvindo essa palavra e são conhecedores da palavra de Deus, uns conhecem mais um pouco, outros conhecem menos, mas tem conhecimento da palavra de Deus, para algumas pessoas, você frequentar uma igreja, você ser crente, quem está no mundo não entende, não compreende, não compreende os mistérios seus com Deus, não compreende o seu temor a Deus, mas o crente compreende, porque o crente tem a luz do Espírito Santo, tem a luz da palavra, eu fico pensando assim, se eu não tivesse conhecido a palavra de Deus, estou falando de mim, não tivesse tido temor a Deus, onde eu estaria hoje? com certeza aqui eu não estaria, com certeza eu já teria morrido, porque eu sei os livramentos que Deus já me deu, muitos de nós que estamos aqui, já desfrutamos do poder da mão de Deus, nos livrando até mesmo da morte, dos perigos da vida, nós podemos ver irmãos, que as pessoas que estão no mundo, elas estão como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz, o Deus desse século, que é o inimigo, segolhe os olhos, para que não veja a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo, porque se você vê a glória de Deus em Jesus, você recebe a salvação, e quando você recebe a salvação, junto com o sangue de Jesus, que vem nos banhar, para nos purificar, para nos tornar mais branco do que a neve, mais alvo do que a lã, como diz a palavra, vem a proteção de Deus, vem o abrir dos nossos olhos, para a gente ver o mundo com olhos espirituais, e ver as coisas que acontecem, todo crente quando está andando na rua, que vê alguém alcoolizado, alguém drogado, que vê alguém cometendo alguma coisa errada, o que é que ele pensa, a primeira coisa que o crente pensa, Deus tem misericórdia nessa vida, Senhor não conhece o Senhor, não desfruta do teu amor, está padecendo porque não conhece a sua palavra, como está em Oseias e também em Mateus 22, 29, a palavra dizendo é raiz, por não conhecer as escrituras e o poder de Deus, quando fala o poder de Deus, não é só o poder de Deus para abençoar financeiramente, isso ele faz, é o poder de Deus para transformar o ser humano, para tornar o ser humano de alguém que antes era vil, pecador e agora está na presença de Deus, tem falhas, tem, tem erros, tem, porque perfeito é só Deus, mas hoje caminha com Deus, é lavado, é remido, é salvo, no sangue de Jesus Cristo, vive uma nova vida, uma nova realidade perante Deus, isso faz toda a diferença, eu estava conversando com a minha esposa hoje à tarde, dizendo a ela, amor, como a vida é interessante, a gente é aquilo que a gente come, se você comer uma comida contaminada, vai lhe fazer mal, abaixa um macarrãozinho azedo para estragar seu intestino, abaixa um copo d'água que não seja puro, para lhe provocar uma desinteria, um mal estar, colocar uma bactéria no seu estômago, uma série de coisas, é assim ou não é? na palavra é a mesma coisa, se você se alimenta do que Deus deixou para nós, do alimento da palavra, o alimento espiritual, você vai ser uma pessoa fortalecida, uma pessoa preparada, porque você vai estar próximo de Deus, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, quando você ora, você fala com Deus, então esse intercâmbio seu com Deus, lhe fortalece a cada dia, mas quem vive no mundo, se alimentando só das coisas do mundo, nós estamos vivendo uma época, que nós temos um restaurante do inferno nas nossas mãos, é o celular meus irmãos, com tudo que é informação ruim que você pode pensar, compete a nós o que? não se alimentar do que tem lá que não presta, a Bíblia diz que tudo nos é mostrado, mas nós devemos escolher o melhor, e nós temos as informações que chegam a nós de todos os lados, de todo o mundo, de todo o universo, e a gente, hoje você, em questão de segundos, você sabe como é que está a guerra na Ucrânia, mais um ataque, você sabe de uma, novamente, uma nova virose, não sei o que, são tantas informações ruins que você, você precisa estar fortalecido na palavra, a Bíblia foi dizer aqui, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus falando, ele diz que a Bíblia é como um espelho, o que é que você vê no espelho? você olha no espelho e fala, bicho, as mulheres, expressivamente, estou cheio de pé de galinha, estou ficando velha, o homem olha e fala, rapaz, não sei como é que essa mulher gostar de mim, porque eu sou muito feio, mas Deus é Deus, você olha no espelho e você se vê, na Bíblia você se vê, porque a Bíblia mostra os nossos erros, mostra os nossos defeitos, mas ela não somente mostra, ela mostra os nossos erros, nossos pecados, nossos defeitos, mas ela mostra o amor de Deus, a misericórdia de Deus, dizendo, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, os tornarei branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmezim, os tornarei branco como a mais alvalã, diz Deus, se você ouviu o que eu estou falando, comereis o melhor dessa terra, está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19, se a Bíblia mostra quem nós somos, ela está dizendo, também está aqui, eu estou mostrando quem você é, mas também está aqui, o poder da transformação, o poder para que você mude de vida, o poder para que você não sofra tanto com pequenos problemas, com pequenas lutas, porque quando nós não temos Deus, qualquer coisinha, é um mundo de problema meu irmão, é uma dificuldade grande, a pessoa quando não tem Deus, enfrenta uma noticiazinha, uma coisa besta, pronto, vira aquela, já fica nervoso, já se altera, já se preocupa, todo mundo que não tem Deus, vive alimentado pelo mundo, não se alimente do mundo, alimente-se da poderosa palavra de Deus, refugie nos braços do Senhor Jesus, para ouvir o que Ele está nos dizendo, nós estamos num mundo contaminado, e Ele vai continuar contaminado, e será puro, a igreja do Senhor Jesus, que Ele vai arrebatar e levar para o céu, essa igreja é pura, vai subir o corpo de glória, haverá o tempo em que nós seremos aperfeiçoados, diz 1 Coríntios 13, que nós vamos conhecer Jesus como Ele nos conhece, imagine aí, quem nos conhece melhor do que Jesus, ninguém, mas a Bíblia diz, eu serei conhecedor dele, como dele sou conhecido, olha que coisa linda, Deus vai revelar toda a plenitude do Espírito Santo, todos os segredos do céu, Jesus Cristo disse assim em João 15, tudo que o Pai me tem revelado, eu tenho revelado a vocês, então nós vamos ter conhecimento profundo do poder de Deus, eu fui durante algum tempo da minha vida, repórter policial, e repórter policial vê muita coisa ruim, tive um filho, tive e não tenho um filho, que também foi repórter policial, o João Mar, trabalhou aqui na rádio, trabalhou na TV, ele era repórter policial, e eu falava com ele, meu filho você deve ver muita coisa ruim, ele saia nas madrugadas com a polícia, acompanhando a polícia, as mais diversas ações da polícia, e eu como repórter policial, eu vi muitas vezes jovens, tão jovens, meninos que você via que eram meninos que tinham sido bem criados, a família tinha criado com amor, porque você percebia pelo linguajar dele, ele não tinha aquela linguagem marginal, ele tinha uma fala normal, que a sua mãe e o seu pai o criou com amor, o ensinou com educação, mas quando ele dá ouvido ao inimigo, ele começa a caminhar por caminhos tortuosos, eu vi aquelas pessoas muitas vezes machucadas, feridas, baleadas, vi muito isso, eu ficava pensando, rapaz que coisa terrível, naquele tempo eu já era crente, já tinha um certo conhecimento da palavra, e quando eu vi aquilo ali, eu vi ali a mão do inimigo, porque quando você vê uma cura na vida do irmão Givanil, na minha vida, na vida de qualquer irmão aqui, você está vendo a mão de Deus, mas quando você vê o mal, você vê a destruição, é a mão do inimigo, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir, e nós temos uma blindagem espiritual, que a Bíblia nos garante, que são as armas espirituais, e a igreja tem que se revestir disso, irmão, o crente tem que viver da palavra, o crente tem que receber a palavra, quando Deus disse, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te sustento com a minha mão direita, vitoriosa, ele está dizendo, se você quiser, você vai ficar sustentado na minha mão, e quem está sustentado na minha mão, não cai, porque quem está segurando, é quem tem poder para segurar, é isso que Deus está dizendo na palavra dele, e quando nós recebemos essa palavra, eu digo sempre que o crente ele é um observador, ele fica ligado, porque o crente ele vê mais do que tudo, é por isso que aí fora no mundo, eles dizem, crente vê demônio em tudo, e vocês crente vê diabo em tudo, é claro irmão, a gente tem visão espiritual, só não vê quem não tem, a palavra diz, o Deus desse século, cegou os olhos dos incrédulos, então os incrédulos não tem a visão que nós temos, nós percebemos até, quando somos afrontados por alguma situação, a gente percebe por detrás daquela situação, a mão do inimigo, tramando para nos tirar da presença de Deus, tramando para nos paralisar, tramando para parar nossa oração, nossa adoração, nosso jejum, nós podemos ver, porque Deus nos mostra, que o inimigo está armando o laço, quem tem intimidade com Deus, quem lê a palavra, quem se alimenta da palavra, tem essa visão de ver, mas quem é cego, cai no buraco, a Bíblia diz o que? Um cego, seguindo outro cego, ambos vão cair no buraco, mas o que é que a Bíblia fala do crente? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, o que é que a Bíblia fala da palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra Senhor, é por isso que você vê irmãos, porque dentro dos olhos do crente fica tudo claro, fica tudo transparente, outro dia eu entrevistei um morador de rua, coloquei no ar, foi até o irmão Adriano que editou o vídeo, coloquei no ar o vídeo dele, fui conversar com ele, falei como é seu nome? Ele disse, motor, motor? É, motor de fusca, motor de fusca, por que motor de fusca? Porque você sabe, um fusca velho, meia sete, todo carro passar por ele, eu sou assim hoje, tudo passa por mim hoje, eu fiquei para trás, como é seu nome? Nome mesmo, Emmanuel, falei meu Deus, o nome de batismo dele é Emmanuel, Deus conosco, e ele hoje se diz, chama-se motor de fusca, por que se acha derrotado, por que se acha fraco, olha a visão de quem não vive na presença de Deus, quem vive na presença de Deus é como? a dificuldade está grande, mas isso aí passa já já, porque na hora que meu Deus estender a mão, pá, é bênção, é vitória quando Deus estender a mão, está tudo resolvido, eu estou orando, Ele está me ouvindo, Ele vai se levantar do trono dEle e vai decretar minha vitória e acabou-se, eu estou doente, mas Deus vai me curar e acabou-se o crente tem essa visão, porque ele tem uma visão de que ele tem um pai que cuida dele mas infelizmente até aquele que tem o nome de Emmanuel, ele mesmo muda o nome dele eu falei, você não é motor de fusca não meu irmão esse motor pode transformar o motor de um Volvo, de uma Scania, motor poderoso ele está esperando a casa do pai para ir para lá, ele é aquele que fica deitado ali no banco do Brasil a tarde, ele passa o dia do lado de cada praça, quando a tarde cai, ele é levado, os irmãos ajudam ele porque ele é paralítico, a gente leva o almoço lá onde ele está, ele vai lá para aquela calçada do banco do Brasil já fica ali na calçada do banco do Brasil, porque que ele fica ali perto daquela descida? porque as pessoas que saem do banco do Brasil ali da catedral, que passam por ele, ele estende a mão para receber uma ajuda e na entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei para ele, você já teve família? já teve, tem filhos família filhos projeto de Deus hoje jogado na sarjeta, jogado na rua o que será isso? sabe o que é isso? falta de assumir a paternidade de Deus falta de visão espiritual porque lá fora, sabe o que é que diz? eu quero lá esse padrão da sociedade esse negocinho arrumadinho esposa, filho, família os rebeldes, os revolucionários vão dizer que os valores da família não tem nada sabe por que irmãos? porque Deus é o Deus da família Deus te quer feliz ao lado da sua esposa, ao lado dos seus filhos cuidando da sua família e você estando se preparando para morar com Deus na nova Jerusalém mas o diabo quer você na sarjeta ele quer lhe destruir ele quer acabar com você qual é a doença desse século? nós temos aqui o professor Marcelo que trabalha com isso com atendimento de pessoas temos aqui a psicóloga Tatiane que trabalha com isso em escutar as crises crises humanas os conflitos humanos profissionais que ajudam mas graças a Deus que eles são evangélicos ajudam falando de Deus ajudam dizendo você tem que se ajudar e como é que eu faço? para começar crê em Deus e Ele muda a sua vida entrega a Deus caminhos ao Senhor confia nele e tudo Ele fará não é pastor Cício? não tem como caminhar sem esse Jesus caminhar sem Jesus é como um caminhante numa estrada cheia de pedras de buraco caminhando sem lâmpada sem lanterna sem nenhuma luz topando, caindo se machucando até a hora que não puder mais caminhar de tão machucado que fica a minha palavra hoje para a igreja que não é minha direcionada pelo Espírito Santo é para dizer igreja alimente-se do restaurante do céu da Bíblia Sagrada para que você seja realmente alimentado com aquilo que te sustenta que é a palavra de Deus é a palavra de Deus que nos sustenta irmãos eu não consigo amanhecer o dia sem consultar a Bíblia os irmãos achar bom achar graça mas é o meu jeito eu tenho no celular quem é que tem no celular o versículo do dia quem é que tem levanta a mão olha aí amor quase a igreja toda amor ela olha no celular ela tem uma Bíblia eu tenho um bocado de Bíblia instalada no celular mas ela olha numa Bíblia eu olho no outro que é para a gente ver dois versículos diferentes e depois eu ainda vou fazer a consulta do ceguinho a igreja conhece a consulta do ceguinho é assim a consulta do ceguinho você abre a Bíblia em qualquer lugar a palavra que Deus tem para mim hoje às vezes é uma palavra de peia vem a Deus dizendo assim tome vergonha seja crente tenha fé eu sou teu pai eu estou contigo não temas eu te ajudo é exatamente aquilo que nós estamos precisando ouvir naquela hora o inimigo ele quer entristecer o crente ele quer tirar a fé do crente ele quer destruir os projetos de Deus na sua vida olha Abraão estou velho demais Senhor eu estou velho o Senhor não me deu meu filho até agora como é que vai ser olha Davi 17 anos sofrendo para chegar ao trono de Israel José 13 anos sofrendo para chegar a ser governador do Egito e outros exemplos de outros homens e mulheres de Deus da Bíblia que esperaram tanto olha Ana com seu choro até chegar ao seu Samuel irmãos você está caminhando com Deus pois receba a palavra está caminhando com Deus pois ele vai realizar o desejo do coração de vocês está escrito na palavra Salmo 37 versículo 4 deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração nós temos que tomar posse da palavra eu estou dizendo isso aqui mas confessa aos irmãos que tem dia que eu tenho que pegar a palavra para poder me sustentar porque tem dia que você está fraquinho mesmo é todos nós tem aquele dia que você não amanhece bom tem aquele dia do nada você dormiu bem nem roncar roncou amanhece o dia mal divanito parece que nada vai dar certo você já amanhece negativo parece só estar ligado o polo negativo na bateria da vida você olha assim a mulher quando olha para a cozinha está tudo lavado em tudo lugar ela diz daqui a pouco a pia está cheia de força suja ela já está pensando depois do almoço não está nem pensando na comida que Deus botou para ela cozinhar e dar de comer a família já está pensando em lavar a louça o inimigo quer que você pense nos contras mas o crente tem que pedir a Deus para ver os prós os prós o que Deus tem feito de bom para nós aí quando você amanhece assim meio desestimulado você amanhece com aquela cara de quem está empobrecendo aquela cara de quem está derrotado levante a sua cabeça corra para a Bíblia leia a palavra porque ela está cheia de exemplos de vencedores que venceram em Cristo Jesus alimente-se nós temos que nos alimentar da palavra comece seu dia na palavra leia eu quero aprender Deus estou com preguiça de ler pronto o celular vou botar uma pregação aqui vou ouvir uma pregação vou ouvir um hino esses dias eu vi um vídeo na internet aquilo me deu uma tristeza tão grande aquele vídeo uma revolta me fez mal meu coração ficou doendo eu falei puxa Deus que coisa estranha um vídeozinho pequeno de três minutos eu fiquei desse jeito peraí que eu vou já acabar com ele botei aquele hino aquieta minha alma faz meu coração ouvir tua voz depois esse hino é sete minutos depois que terminou o hino eu estava curado escute o bálsamo quando a depressão bater a sua porta ei meu irmão quando a vontade de morrer bater a sua porta quando o inimigo colocar o anjo da morte do seu lado peça a Deus para te socorrer porque ele disse aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guardem todos os caminhos por onde andares para que esse anjo da morte saia da sua vida porque nós estamos vivendo hoje um índice muito grande de suicídio por falta das pessoas se alimentarem além de Deus estão começando a desistir de tudo e o inimigo quer parar você você está aqui na vida poxa eu estou no deserto você está no deserto meu irmão que maravilha você está na faculdade de Jeová eu estou parado agora se parar vai morrer no deserto o Deus que disse eu abro caminhos no deserto o livro do profeta Isaías Deus disse eu abro caminhos no deserto quando ele disse eu abro caminhos caminhos é para caminhar caminhos não é para você ficar olhando para a estrada não caminha para botar o pé na estrada e vamos lá na fé na coragem vou vencer sou mais do que vencedor por aquele que me amou primeiro a palavra de Deus disse se Deus nos deu Jesus Cristo quando éramos pecadores não nos dará muito mais estando nós com Ele será que você pode tomar posse dessa palavra eu já recebi Jesus quando eu vivia no pecado agora que eu estou com Ele eu vou receber muito mais sai para lá diabo sai daqui esses dias eu dei o dedo para o diabo a pastora a mão não deu o dedo não eu dei o dedo para você eu estava aqui no pulpo falei está aqui Satanás pastor não deu o dedo não deu o que para ele eu queria poder dar uma tapa na tapa do queixo dele para ver ele estribuxar mas porque ele é terrível irmãos ele chega de repente quer entristecer seu coração até a mulher que casou com você que vive com você ele quer colocar diante dela no olhar dela que você olha assim como é que eu casei com um feio desse só porque você acordou e não pinteou os cabelos ainda irmão mas irmão tudo rindo como é verdade pastora o que eu estou dizendo é por isso que quando eu acordo vou lá com a brilhantina o diabo usa as pequenas coisas para transformar em grandes problemas para derrotar o guerreiro você está armado você está fortalecido você está com as flechas com o arco com a lança com o capacete da salvação com a espada da justiça mas ele quer usar um jeito de entrar no seu coração para que você jogue essas armas jogue tudo e fique desprotegido para ele ceifar a sua vida mas está repreendido no sangue do Cordeiro de Deus está repreendido no sangue de Jesus ele não vai conseguir te vencer não vai te vencer porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo é maior um dia amanheceu um dia irmãos você sabe que eu sou o pastor presidente desse ministério então tem muitos problemas os três primeiros telefonem o Marco Antônio foi aquele que eu vou deixar você com as urelhas lá no calcanhar falei vixe esse dia só misericórdia de Deus antes do culto no lar eu falei vou botar uma reprise vou fazer o culto no lar hoje não minha mulher como é que é como é que é a história vou fazer o culto não estou arrasado você está arrasado foi lá do outro lado do mundo lá em São Paulo Santa Catarina aqui em Mossoró no Brasil e no mundo tem gente arrasada que tem que ouvir você que é pastor dizer que Deus é Deus que tem que ouvir você dizer que Deus vai resolver a situação e eu me ajoelhei fiz uma oração me arrumei entrei no estúdio da rádio entrei com tudo meu irmão aquilo ali eu disse sabe como é que é é dois passos para trás para pegar impulso avancei sai do meio satanás porque o que está em mim é maior do que o que está no mundo sai da frente foi três horas e meia de culto eu fiquei foi três horas e meia no ar entrei no horário do pocinho de jagó vida se salvou testemunho de milagre gente dizendo que Deus bom que palavra que Deus trouxe para minha vida então quando o diabo mandar você recuar você recua mas é para avançar e passar por cima dele e dizer sou mais do que vencedor em Cristo Jesus que conversa é essa aleluia nós temos que ter a coragem de dizer para o inimigo quem ele é você é um derrotado Deus te tirou do céu você vai para o lago de fogo você quer destruir a minha família porque você não tem família você é um desgraçado agora eu sou abençoado eu sou escolhido as irmãs digam eu sou escolhida eu sou escolhido posso ser improvável mas sou escolhido sou escolhido Deus me escolheu ache ruim quem quiser mas o Senhor me escolheu eu tenho a marca da promessa eu conheço meu Deus eu amo meu Deus Ele me ama nós marchamos juntos e quando você marcha com Deus não tem derrota não meu irmão é só vitória é só vitória em Cristo Jesus só vitória eu estava contando para o Wendel para o sobril do irmão Givanildo a gente ficou ali fora conversando ele me contando umas construções que ele fez que Deus ajeitou tudo para dar certo eu contando para ele como foi que a gente comprou isso aqui você está dentro de uma igreja na central de ar com prédio com estacionamento bom com tudo isso aqui atrás tudo é da igreja do outro lado da rua até sair na ponta lá é da igreja pastor pastor foi o seu que comprou como se na época não tinha nem como dar uma esmola um cego pastor e quem comprou foi ele foi ele ele que está na sua vida também ele é o dono da prata do ouro e eu quero profetizar que aquele sonho sabe aquele sonho que você deixou lá atrás eu quero profetizar que ele vai realizar e quer saber mais ele vai fazer mais do que o que você espera ou imagina recebe igreja recebe essa profecia na sua vida hoje recebe essa palavra forte para o seu coração o Deus que nós se vimos é o Deus é o Deus que trouxe você aqui para dizer eu vou fazer aleluia glória a Deus sente creio falei para o Wendel falei Wendel a nossa primeira reunião com o dono disso aqui o empresário pergunte a ele foi o Júnior da Plasta em junho primeira reunião eu lembro como fosse hoje eu e o pastor Gabriel estacionamos o carro lá e eu abri a carteira para ver se tinha o dinheiro para dar o rapaz que ia olhar o carro no estacionamento daqui para Deus tinha 4 reais mas dou 2 fico com 2 bora eu com 2 reais no bolso querendo comprar isso aqui tudo o homem disse assim quanto vocês tem para dar de entrada eu olhei para Gabriel o Gabriel olhou para mim com aquela aquele olhar de cachorro caiu da mudança como quem dizia e aí pai falei nada o homem disse nada você quer comprar um negócio daquele sem nada falei não eu vim saber como é que é para a gente só que ele tinha esquecido ele não sabia que eu e ele já vinha aqui atrás orando botando a mão no muro Deus eu quero este lugar eu quero este lugar para glorificar teu nome sabe qual foi a resposta dele eu não tenho aquilo ali para vender aquilo ali herança dos meus filhos quando ele viu que a gente não tinha dinheiro aí eu mas nós vamos nos encontrar falei para ele vai ser em breve e me embora 2 reais que o rapaz estava olhando o carro o trem mais dele que o Gabriel foi olhando para mim e aí pai vamos morar mais vamos morar mais vamos jejum a mais vinha para cá Gabriel jovem botava o tijolo queria subir na minha frente eu vou puxar pela camisa dessa eu vou olhar primeiro eu sou Moisés eu tenho que olhar a terra primeiro botava o pescoço para dentro aí eu botava a mão assim pode acreditar eu botava a mão e dizia Deus isso aqui tudo vai ser nosso tudo isso aqui vai ser nosso o Senhor vai nos dar tudo no segundo encontro que a gente foi Deus botou um melzinho na boca dele ele mesmo disse para a mulher dele não sei o que foi que aquele povo botou na minha boca não que eu me abestaei e vendei lá ele falou para a esposa dele que é amiga da pastora nossa neta ele também é amigo da infância dela não sei o que foi não eu digo eu sei o Espírito Santo compramos pagamos aquilo aquilo que parecia aquilo que parecia vai canta igreja aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou milagre estamos aqui aleluia aleluia essa palavra hoje é uma palavra para você tomar posse vocês estão ouvindo um testemunho para vocês tomar posse eu sei que no meio de vocês os que estão em casa tem muita gente que tem testemunho para contar mas hoje hoje você vai sair daqui abençoado hoje você vai sair daqui de posse de vitória viu e eu sei o Deus que eu sirvo e você sabe também e você sabe que você veio aqui não foi porque você quis não você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra no seu coração terminamos pagamos tudo Gabriel disse pai e agora como é que a gente vai fazer porque primeiro a gente comprou só um pedaço depois comprou isso aqui comprou aqui atrás e não foi uma loucura tão grande pastor Henrique estava com a gente no dia ele só veio uma vez com a gente aqui mas eu e ele viemos várias vezes eu estava orando no pedaço de muro ali e o Espírito Santo falou ora naquele prédio quero esse prédio aqui e eu vim para o prédio ora aqui falei para ele e para Henrique ora aqui porque Deus está dizendo vai dar o prédio também a gente não tinha nem comprado Deus está dizendo vai dar o prédio botei a mão no prédio senhor eu sei que aqui vai ser igreja pão da vida é aqui que nós vamos te adorar na hora que eu estou assim eu viro o pescoço para trás e olhei para o prédio do outro lado trevessei a rua eu quero esse aqui também Deus quero esse aqui também aí Henrique Henrique estava orando olhou para Gabriel e o Espírito Santo e o Espírito Santo falou no coração de Henrique ele está ficando velho mas não é doido não ele está ficando velho mas não é doido não ele sabe a quem ele está clamando ele sabe a quem ele está pedindo você sabe a quem você está pedindo você está pedindo é o dono da prata o dono do ouro o soberano o Deus poderoso que pode todas as coisas aí terminamos de pagar seis meses antes do prazo a gente quitou quitou aí Gabriel disse pai trouxemos a igreja fizemos um culto grande aqui aí aqui tinha uma cebejaria a cebejaria ainda tinha quase três anos de aluguel garantido aqui Gabriel disse e aí pai vou botar para fora como? cheguei e me reuni com os cabos da cebejaria ele falou quanto vocês querem para sair? foi assim ou não foi? pediram o dinheiro que dava para comprar outro prédio eu digo aí também oração de novo na terceira vez que a gente se reuniu fechamos um acordo e eles só ocuparam três meses Gabriel e agora papai? agora vamos arrumar a igreja Gabriel ligue para Natal veja com borrachão quanto fica um teto de gesso cartunado que é próprio para segurar o som ele ligou para mim desse jeito no telefone pai se eu quero ver o preço pode falar meu coração já infartei mas está curado falem pai eles querem 55 mil para fazer o foro digo eu posso vir fazer pai se eu tenho dinheiro eu estou dizendo que venha fazer pode vir fazer aí eu liguei para lá como é que é o serviço o senhor paga a metade e a outra metade quando terminar eu digo vamos fazer o seguinte eu dou 10 mil você vem fazer e quando você terminar eu pago o resto aí você vai dizer pastor o senhor é irresponsável porque o senhor não tinha dinheiro para pagar ele chamou os homens quando a festa chegou uns 8 homens aqui eu falei Gabriel eles vão terminar ligeiro foi duas semanas para terminar aí eu falei Gabriel e agora? aí eu telefonei lá para o financeiro da empresa vocês aceitam cheque é se a gente fizer um cadastro aprovado não sei o que não sei o que eu digo ah e os vamos aqui os vamos fazendo e eu olhando todo dia eu vim aqui Jesus manda o dinheiro dos homens Jesus atrasa o serviço Jesus se o senhor não for mandar logo atrasa e dá de mar cuidando dá de mar aqui eu já tinha comprado cerâmica dá de mar cuidando das coisas aqui parede não sei o que ali tinha um primeiro andarzinho ali a gente derrubou tudo jogou tudo no chão arrancou tudo para ele ficar maior eu digo se você quer saber de uma coisa eu vou fazer uma campanha vai ser uma campanha de sete dias de oração e jejum e comecei irmãos eu vou contar vou contar porque é um testemunho para você glorificar a Deus passei sete dias jejuando e orando aí quanto mais eu jejuava mais orava mais as ofertas diminuíam eu digo é benção é benção é sinal que Deus vai mandar e pai 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 estaria Adriana Carina minha que toma conta do calcente eles iam embora na segunda-feira na sexta-feira uma mulher do Rio Grande do Sul chamada Izete Vargas vendeu uma fazenda que vinha pedindo para me orar mandou 90 mil reais qual não foi Adriana mandou 90 mil reais você sabe por que que eu estou contando isso aqui porque você veio hoje aqui para receber a energia do céu para a tua fé viu tu veio para receber a energia do céu para a tua fé quando as meninas a pastora aparecida que me deu a notícia a pastora aparecida falou pastor pastor Chico pastor Chico pastor Chico pastor Chico ela sabia que eu estava eu e todo mundo orando olha aqui olha aqui será que é verdade eu olhei e botei o áudio da irmã a irmã dizendo pastor o senhor lembra daquela terra que eu pedi para o senhor orar para vender eu vendi pastor vendi mais do que o valor que ela precisava vendi por 900 mil está aí os 90 mil reais no dízimo pagamos o sinistro do homem resolvemos tudo terminamos a igreja essas cadeiras sabe quanto custou cada cadeira dessa daí 345 reais cada uma essa cadeira de um alumínio especial não acaba nunca cadê o irmão Edivaldo está aqui irmão Edivaldo levanta a mão aí está não irmão Edivaldo dedicando a móveis não sei quem fez pergunta a ele se gostou isso que eu estou falando pastor hoje o senhor está dizendo falando só em dinheiro muito é muito mesmo estou falando de muito dinheiro mesmo porque o meu Deus e o teu é dono da prata e do ouro e essa semana ele vai abrir as portas ele vai honrar o que está saindo da boca desse profeta ele vai abrir as portas vai ter testemunho vai ter glória vai ter cura vai ter bênção vai ter dinheiro receba a palavra de hoje você vê o seu rosto no espelho a bíblia é o espelho diz Tiago capítulo 1 ele está dizendo olha-se no espelho e diga eu sou filho de Deus igreja diga eu sou filho de Deus diga não sou mais escravo sou filho de Deus vamos louvar sim aleluia estou todo arrupiado aqui glória a Deus glória a Deus eu sei os testemunhos que vai ter aqui viu eu estou sabendo e vou dizer uma coisa a giota vai sair da sua porta boletos vão ser pagos aquele carro que você quer comprar Deus vai te dar a sua casa Deus vai te dar Deus vai abençoar você vamos louvar não sou mais escravo sou filho de Deus aleluia quem está aqui hoje que está meio afastado e quer fazer uma nova aliança com Jesus levante a sua mão você que está aqui hoje eu quero fazer uma aliança com Jesus ah eu quero hoje é o dia que eu quero entregar minha vida nas mãos dele hoje é o dia que eu quero dizer Deus eu quero caminhar com o Senhor se tiver levante a mão se a senhora quer fazer uma nova aliança com Jesus venha para cá venha para mim orar pela senhora venha quem mais olha aqui a primeira vida para Jesus cadê não fica aí não não se prenda não porque tem bênção tem salvação para sua casa para sua família Deus vai derramar as bênçãos sobre a sua vida você veio hoje aqui renovar a aliança renovar as promessas para receber de Deus venha 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 givanil suba aqui também venha pra cá venha Wendel você veio aqui para ser abençoado você veio aqui para ouvir essa palavra de salvação para você e sua casa para você e sua família fique preso aí não venha venha dizer Jesus eu quero entregar minha vida nas tuas mãos Senhor eu quero caminhar contigo Jesus eu quero ser abençoado você que anda triste deprimido venha receber oração venha deixa Deus Deus abençoar a sua vida aleluia glória ao nome de Jesus quero saber dos irmãos irmãos às vezes você tem vergonha de vir aqui não tenha vergonha Jesus Jesus Cristo não teve vergonha de carregar a cruz nas ruas de Jerusalém por amor a você e a nós venha sai de onde você está tem gente que diz aquele dia eu quase fui não fique no quase não venha e diga assim eu vou entregar minha vida para Jesus hoje eu vou caminhar com ele eu vou deixar ele cuidar de mim eu vou deixar ele resolver meus problemas hoje é dia amém vamos adorar depois nós vamos orar pelas irmãs seja bem-vinda quatro pessoas voltando para Jesus Cristo casal Deus abençoe nós de Maria Deus abençoe irmão Endo Deus abençoe vamos louvar depois nós vamos orar vamos adorar com a melodia ele me encontrou me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos dos meus medos me livrou eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus antes de nascer escolhido fui por meu nome me chamou de novo nasci em sua família o seu sangue o seu sangue me comprou comprados com sangue de cordeiro eu não sou mais escravo do medo eu sou eu sou filho de Deus eu não sou eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus nós somos filhos de Deus eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus abri o mar pra eu passar por ele perfeito amor que me alcançou ele me alcançou me resgatou e agora eu posso cantar eu sou filho de Deus abri o mar pra eu passar por ele perfeito amor que me alcançou me libertou e agora eu posso cantar eu sou filho de Deus eu sou eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus aleluia Dez pessoas na live Estão aceitando Jesus Para a glória de Deus A igreja vai orar para o irmão Givanilto Para o irmão Wendel Glória a Deus Estão sendo renovados no Espírito Santo Irmã Edineide Você escolheu um homem bonito Um homem tem presença Olha a estampa dele Vamos orar Igreja, coloca as mãos aqui Vamos orar Pai Santo, Deus amado Aqui está tuas filhas e teus filhos Recebendo esta bênção, Pai Vinda do céu, do teu trono A alegria do céu é grande Teus anjos entoam a canção de louvor Em gratidão, meu Deus Por eles estarem voltando para o Senhor Por estarem recebendo esta renovação espiritual Pai, abençoa tuas filhinhas e teus filhos Dando, Senhor, sempre A direção do teu Santo Espírito Para que vivam felizes Direcionados pela tua palavra, Pai Abençoa-os, Deus, em todas as áreas de suas vidas E nós, Deus, agradecemos E os recebemos com carinho e amor Em nome de Jesus Cristo E a igreja diz amém Pai, Senhor, irmã Karina Pai, Senhor Deus abençoe, viu Pai, Senhor, meu amado Deus abençoe Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do Pedro Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Irmãos Nós já estamos encerrando Queria dar a oportunidade, irmão Givanildo, falar Irmão Givanildo, ele tem 50 anos nos Estados Unidos 50 anos que mora lá E ele está em contato, eu, ele e outro irmão lá Nós vamos abrir uma pão da vida em Miami Eita glória Daqui a uns dias os crentes estão voando para os Estados Unidos Para congregar lá Pede Givanildo Givanildo, pode falar Fica à vontade A paz do Senhor Tenha com todos os meus irmãos Meu nome é Givanildo Eu estou 50 anos nos Estados Unidos Minha esposa não veio Minha esposa não veio porque é casamento Com o filho mais novo Mas eu sou feliz Centro esposa não veio no centro espírita No centro espírita Nos Estados Unidos E eu deixei Me casei E virei crente E virei crente porque eu sabia que O que eu estava fazendo não era de Deus Mas na realidade foi Deus que me tirou Sem eu se perceber Mas eu tive 18 anos na igreja Lá Mas as coisas não foram como eu pensava E um dia Eu estava bem assim Bem triste Desesperado E eu abro Meu telefone De condição Abissuado por Deus Aí eu disse assim Meu Deus Rapaz Eu gostei desse Desse gordinho aqui Sabe Esse gordinho aqui A palavra que ele Fala Que ele fala de Deus 18 anos Eu não escutei Metade Que ele fala Nesse Né No Youtube E fiquei Observando ele Aí comecei Né Cada dia Minha esposa também Aí eu recebi Uma bênção Eu tinha Né Pedido a Deus Que eu precisava De um dinheiro Para fazer o teto Da minha casa E a gente riu Quando eu vi Ele falando Era tudo preto Não era preto Era branco Né Na rádio dele Só faz uma base De seis anos Sete anos Atrás Aí escutei Aquele homem Falando Eu falei Meu Eu vou mandar Meu dízimo Para ele Aí eu recebi O dinheiro Aí eu mandei Eu falei Mô Eu vou ver Porque eu já estava Sabendo Eu dava dízimo Mas o dízimo Que eu dava Eu ganhava Sete mil dólares E embora Tinha Eu não bebia Eu não fumava E eu achava Estranho Aí mandei o dízimo Para ele E aquele abenço Foi abrir Na minha casa Hoje eu ganho Menos do que eu ganhava Antes Entende? E multiplica Cada dia mais Aí Mandei para ele Seiscentos Seiscentos dólares Falei Vou mandar Seiscentos E quando terminou Esperava Vou mandar Outro Seiscentos E a bênção Foi entrando Na minha casa E a bênção É até hoje Gente Cada dia Bênção Sobre bênção E esse homem É o profeta De Deus E por intermédio Dele Eu tenho Muitas amigas E até a igreja Porque eu não estava indo Mais numa igreja E falou Vá Vá numa igreja Aí eu estou indo Numa igreja E eu já falei Para o pastor Ó Eu tenho O meu pastor Eu venho aqui Os domingos Entende? Meu disco Eu não vou deixando Dar para a minha igreja Lá no Brasil Mas O que eu tenho O resto Outro Eu dou para o senhor E assim está indo Então a gente Recebe bênção Sobre bênção Esse homem É o homem De Deus Eu estou agradecido A Deus E eu mando um abraço Para minha esposa Para meus amigos Aí em Miami Estados Unidos Para a Marlene Para a Dona Cida E para todos Que estão me ouvindo Em nome de Jesus A verdade Aqui olha Aqui tem muitos Seus dízimos Aqui Na casa do pai Né A marca do seu amor Pela obra Está em todas as obras Da pão da vida Porque ele e a esposa dele São dízimos Fieis Todo mês Ele manda o dízimo dele Oferta e ajuda Muito obrigado Deus te abençoe E te abençoe Cada vez mais Eita Ele está dizendo Que trouxe outro paletó Para você Eita Já está ali Mostra aí Marca Antônio Dois paletó Dos Estados Unidos Da América Marcação de ganhar Eita Glória É É assim Quem está na pão da vida É abençoado Né Obrigado Amém Queridos Vamos ficar de pé Eu quero fazer uma oração Pode ficar aqui Vem Deu aviso Elison Vem Pode ficar aqui Igreja Deixa eu consultar vocês Eu estava conversando com a pastora Nem conversei com o pastor Gabriel Mas eu queria que a igreja Queria que a igreja decidisse Domingo que vem a eleição Eu pensei A gente fazer o culto De domingo No sábado Mas domingo Fica todo mundo em casa Sabe por que irmãos? Essa campanha está muito acirrada Ninguém sabe o que pode acontecer Para proteger os irmãos A gente se reunia no sábado Cultuava a Deus No sábado E domingo ficava em casa Quem concorda Levante a mão Já está decidido É isso aí Vamos reunir no sábado A gente vai ficar avisando Durante a semana E no domingo Todo mundo em casa Amém? Amém Pode falar pastor Amém? Querido Só um aviso Vem cá Modelo oficial Espera aí Esse aqui é a pastora Jossanete Para ter escolhido Um modelo mais bonito Queridos Esse aqui é bom Porque já veio com a melancia É um melãozinho Pastor Queridos Olha só Essa aqui é a nossa camiseta Oficial Do sétimo aniversário Da igreja Pão da Vida Glória a Deus Dá uma voltinha O tema desse ano É Ezequiel 1228 A gente já estava já um tempo Orando e pedindo a Deus Um tema Específico Para esse sétimo ano Que é o ano Para quem não sabe O número 7 na Bíblia Significa perfeição Significa plenitude Algo completo E Ezequiel 1228 Faz parte da história Dessa igreja Quando a gente estava passando Por um desses momentos Que o pastor falou De muita crise Pastor O senhor conta essa história Muito melhor do que eu Esse versículo Deus me deu dizendo As minhas promessas Não mais serão retardadas Eis que elas vão se cumprir E eu peguei a palavra E nessa semana Eu recebemos dois irmãos Foi E Deus confirmou A gente estava com Um pastor Colega nosso da França Aqui recebendo Mas a gente estava passando Por uma batalha Muito grande na igreja Ainda era daquela época Que pai Semana dizia Que ia fechar a igreja E semana dizia Que ia continuar aberta A gente estava passando Pela peleja E uma irmã Ligou para a gente Umas onze e tanto da noite Umas meia-noite A irmã Rita Missionária Rita Ligou Era onze e meia Eu estava com o pastor A gente estava comendo açaí E ela Pastor da França Pastor Wagner E a irmã Eliana Aí ela disse Pastor eu tenho que Entregar uma palavra Para o senhor Aí eu falei Essa hora Eu falei Então vou lhe buscar Porque é de Deus E fui buscar ela E ela chegou lá em casa Arrudeu a mesa E entregou esse versículo E disse Olha Deus está dizendo Que não mais será retardado As promessas dele Na sua vida E entregou esse versículo De Ezequiel E esse versículo Foi muito forte para a gente Porque fala Do momento Em que o senhor Está trazendo as promessas dele Para o cumprimento presente Eu quero que você Olhe para a pessoa Que está do seu lado E fala Vai ter Promessa cumprida Na sua vida Dá uma glória a Deus Aí ó Aleluia Então ó Essa camiseta aqui A gente já fez Quantidades para ela A gente tem Muitas camisetas Já estão disponíveis Para compra O valor dela é 30 reais Preço de custo A gente só está repassando Para vocês Quer dizer a vocês Que a igreja Não está ganhando nada Compramos lá Edmil serigrafia O valor que estamos comprando Estamos passando Sem ganhar nada Tá bom Então quem quiser Ao final do culto Hoje a gente já está Com as camisetas Só procurar a pastora Jossanete Que ela vai estar Com vocês aí Tá bom Então você pode fazer o pix Você pode entregar em espécie A gente só não está recebendo O cartão Tá A gente não está com a maquineta Mas pix E também o dinheiro Se você já tiver trocado Ajuda demais a gente O valor dela é 30 reais Finalzinho do culto Se você já quiser sair com a sua Você já vai Só pode usar em novembro Só pode usar em novembro É porque é pano de aniversário Eu queria usar a minha manhã Amanhã você se veste de pano de saco Zé e corre Bora, vamos orar É pode usar não? É sério? Só em novembro É, vou comprar agora pra quê? Só pode usar em novembro Vamos orar, vamos orar Vamos orar Eu vou usar a minha mãe Você usa dentro de casa Quarta, quarta-feira profética Quinta Nosso culto de ensino O nosso sábado Será o nosso culto da família Segunda, sexta-feira Pocinho De Jacó Aqui E segunda, quarta e sexta-feira Às cinco horas da manhã A oração matutina Vamos lá Levanta sua mão Que eu vou dizer assim O que está escrito na palavra Vai se cumprir Deus está dizendo hoje Não mais será retardar Das minhas promessas em tua vida Não vai mais retardar Pai Santo Deus Amado Deus Querido Debaixo dessa palavra Eu quero abençoar tua igreja esta noite Quero abençoar Deus Dizendo que todas as palavras Que foram ditas aqui hoje Teus filhos e filhas Tomaram posse E a alegria será grande Em ver a tua glória manifestada Na vida de cada um desses irmãos e irmãs Pai Santo Pai Santo Abençoa esta igreja poderosamente Dá uma semana de grandes realizações Dá saúde Livra tua igreja De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Abençoa Deus Todas as famílias aqui representadas Derrama do céu Das janelas dos céus Abre as comportas E derrama bênçãos sem medidas Sobre o teu povo É o que eu te peço Meu Deus E agradeço No nome de Jesus Cristo Igreja do Senhor Que a graça de Deus O poder de Jeová As maravilhas do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre E a igreja que sai abençoada Grita Amém Palmas para Jesus Deus abençoe Obrigado por ter vindo adorar conosco Deus nos leve em paz Para as nossas casas Guardado debaixo das asas Do Santo Espírito E dos seus santos anos Obrigado irmãos Deus abençoe Queridos do Youtube Irmãos que aceitaram Jesus Parabéns Deus abençoe Deus abençoe